Opoi! 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 Opoi Pois a vida de lá, pois a vida de lá, pois a vida de lá. Pois a vida de lá, pois a vida de lá. Pois a vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. A vida de lá, pois a vida de lá. Tchau, tchau.